E boas pessoal, aqui quem fala é o Jelly e estou aqui para mais um vídeo, hoje pessoal vou vos trazer um vídeo de Trick Shots com um arco em flecha. Acabei de gravar então aqui o meu vídeo, ficou muito fixe, se riram? Escrevam nos comentários e bora para o vídeo. Eu chamo este o Apanha a Bola. Chamo este o Apanha a Cerveira. Raspou. Chamo este o Acerto ao Deixo. Mesmo em Cheio. Chamo este o Acerto ao Deixo. Como podem ver, mesmo em Cheio. Eia meu, como é que foi? Apanhou-te? Boa! Agora tudo em câmera lenta. Que espetáculo! Tudo explicado em um vídeo. Meninos, cuidado com as setas, é muito perigoso. Peçam ajuda aos vossos pais. Pessoal, não se esqueçam de subscrever e deixar o like e para compartilhar com os vossos amigos. Tchau! 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 Tchau!